Boa noite. Se construir ou decorar uma casa não é nada fácil, imagine a cada ano organizar mais de 40 ambientes com estilo e as novidades do setor. Esse é um dos trabalhos da minha convidada de hoje do Entrevista Coletiva, a organizadora da Casa Cor Bahia, Luizinha Brandão. Boa noite, Luizinha. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Luizinha. Quando é que você começa a organizar a Casa Cor do ano seguinte? Daqui a pouco. Aliás, nós já estamos organizando, porque a gente já está pensando em qual imóvel nós vamos nos instalar no próximo ano. Como é essa escolha dos imóveis? Muitos imóveis são tradicionais ou foram casas de famílias tradicionais. Como vocês escolhem, fazem uma avaliação do imóvel que é mais adequado? Olha, cada dia está mais difícil, porque aqui na Bahia, você sabe, os grandes imóveis, as casas tradicionais foram todas demolidas, né? Então, tanto que a gente está duas vezes no mesmo hotel, porque além de ser um ponto maravilhoso e tem muitos recursos a explorar, foi um desafio para nós estarmos completando a décima, preparando o décimo oitavo evento que nós estamos nos sentindo assim na maior idade, entendeu? Nós nos sentimos capazes de reinventar o próprio hotel com um novo projeto, fazendo tudo diferente. Mas, por isso dizer também, é muito difícil a gente encontrar imóveis para fazer um evento aqui, porque a Casa Cor se expandiu bastante e com isso você não pode chegar em qualquer casa. Você tem que ter o restaurante, você tem que ter o café, você tem que ter alguma coisa de entretenimento e realmente as casas acabaram, né? E como a escolha dos decoradores, dos arquitetos que vão participar da casa? Como é que acontece essa determinação, esse acordo? Na verdade, nós convidamos o mercado, quase todo, né? Então, eles vão lá, olham o projeto, vê o que é que agrada, o que é que não agrada. Então, tem gente que faz todo ano. Eu tenho a Eliane Kruchev, que está fazendo das 18, em 18 casas que nós fizemos, ela está fazendo a décima sétima. Então, tem outros que fizeram 15, tem outros que fizeram 13. E tem gente que, assim, faz um ano sim, um ano não. Tem gente que fica fora um tempo, como Luiz Cláudio Marquinho, que estão fazendo o projeto máster desse ano. Eles passaram 10 anos fora e aí voltaram com todo o gás. Não tem muita lógica, não, entendeu? Também, às vezes, um casa, o outro separa, um viaja, casa a filha. Tem um monte de variantes aí. Quando começa, quando a gente lança o evento, a gente não tem a menor ideia de como vai ficar esse elenco. E a escolha, a determinação dos ambientes, como é que é feito? Existem ambientes que são tradicionais, né? Quarto do casal não pode faltar, quarto do bebê, muitas vezes o quarto da filha e do filho, a depender da idade, isso às vezes muda. Mas outros ambientes, como uma biblioteca ou uma sala de som especial, como é que vocês determinam? Ou os próprios arquitetos e decoradores é que escolhem esses ambientes? Não. Nós aceitamos sugestões. Mas aqui na Bahia, a gente usa, geralmente, a gente tem como princípio convidar sempre um profissional para fazer o masterplan. Isso é o projeto da Casa Cor. Então, ele já vem com a cabeça, quando ele recebe aquele convite, ele começa já a imaginar o que ele está, o que ele vai querer botar. Então, ele está dentro do mercado, ele sabe o que o mercado está querendo. Então, ele já apresenta uma sugestão. Nós também, por nosso lado, apresentamos um programa, o que a gente gostaria que aparecesse na Casa Cor esse ano. Das prioridades dos patrocinadores, etc e tal. Por exemplo, até os quatro anos atrás, a Casa Cor era uma coisa, assim, muito voltada para o morar, realmente. Mas depois, essa coisa do entretenimento, começou a encontrar o abrigo dentro da Casa Cor. Principalmente na nossa cidade, que não tem muitas opções, né? Então, começamos a fazer shows lá dentro, musicais. Começamos a fazer, aumentar o número de restaurantes. Hoje em dia, a gente já tem pizzaria, tem café. Aí, inventamos no ano passado o beco da gastronomia. A gente leva aqueles ícones da gastronomia baiana, que você só compra naqueles lugares, que muitas vezes você nem vai. Por exemplo, esse ano, a gente está chamando o Picolé Capelinha. Então, você não faz ideia. Quando a gente botou na internet, no Facebook, que vinha o Picolé Capelinha, tivemos mais de mil acessos achando um espetáculo do Picolé Capelinha lá. No ano passado, a gente teve a churrascaria Líder, que faz um sanduíche de pernil muito gostoso ali no Largo 2 de Julho. Você não faz ideia do que foi o sucesso, entendeu? Então, nós encontramos essa fórmula, que é o beco da gastronomia, onde a gente bota lá coisas que são de consumo mais popular. E as pessoas adoram. E esse ano tem alguma coisa diferenciada também, porque o tema nacional da Casa Cor é a moda. Então, nós temos a esquina da moda. Temos o patrocínio do Shopping Guatemi. Então, esse ano, nós vamos ter um mini shopping lá dentro, vendendo coisas de loja do Guatemi. Entendeu? E a relação com os patrocinadores, né? Quais são os patrocinadores, os grandes patrocinadores, apoiadores da Casa Cor esse ano? E eles participam com produtos para poder demonstrar? Porque, afinal de contas, quem visita, muitas vezes, quer conhecer a inovação daquele setor, né? Com certeza. A DECA é a patrocinadora máster nacional desde há 20 anos. Então, a DECA tem evoluído bastante no seu design, tudo isso. Quando a DECA veio para cá, para a Bahia, com a Casa Cor, quando a Casa Cor veio para a Bahia, a DECA não tinha um mercado muito expressivo aqui. Então, com o uso, com os arquitetos sendo obrigados a usar os produtos DECA por força do patrocínio, hoje em dia ela é líder de mercado, entendeu? O conhecimento, né? Exatamente, porque o arquiteto é quem define, é quem indica o produto. A tinta Souvenir, eu nem sei quantos quilômetros de latas de tinta tem lá dentro, entendeu? Então, as cores da moda, esse ano, por exemplo, a Souvenir disse, nós temos uma cartela de cores que está na moda. Então, nós damos preferência a quem usar essa cartela de cores. Então, a cada cor, esse ano, vai ser super colorida. Porque tem tinta azul turquesa, tem tinta laranja. É a cara da Bahia, né, Luizinha? Exatamente. Então, dessa forma, por exemplo, esse ano temos a LG como patrocinador local. O que a LG está fazendo? Um ambiente chamado hobby da família. Ah, já já a gente vai conversar sobre esse ambiente especificamente. E já já também a cultura de morar bem e a sustentabilidade como tendência na arquitetura e decoração. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. E minha convidada de hoje é a organizadora da Casa Cor Bahia, Luizinha Brandão. Luizinha, temos uma pergunta da repórter Maíra Portela. Luizinha, boa noite. Os apartamentos atualmente estão com a metragem cada vez mais reduzida. Como decorar os ambientes para garantir beleza sem perder espaço? Esse é o grande mote do contrato do arquiteto. Quando você contrata um arquiteto, ele vai lhe dar a dimensão exata de cada coisa para o seu espaço. Então, hoje em dia, se você tem um arquiteto lá, dificilmente na sua casa vai ter um piru no pires. Porque ele vai dimensionar o mobiliário exatamente de acordo com o tamanho do espaço. Outra coisa importante é você também saber que o arquiteto vai lhe indicar aonde você encontrar o melhor produto que cabe dentro do seu orçamento. Porque é um leque imenso que nós temos de ofertas no mercado. Se você vai sozinha, você corre o erro de escolher um laminado que não vai ser compatível com o lugar que você mora, porque você tem muita umidade na sua região. Então, ele vai ter que indicar um outro que já seja mais adequado para aquele tipo de... De coisas até, Luizinha, mais prosaicas. O sofá, que é maior do que a sala, né? Mas é o tal piru no pires que eu te falei. Quando você tem um arquiteto contratado ou um decorador, jamais você terá um piru no pires na sua casa. Porque acontece muito isso. Porque a proporção é a coisa mais importante que tem dentro de uma visão harmoniosa. Agora, decorar é mais do que a colocação de peças, é também a criação de um estilo ou o acompanhamento do estilo do cliente. Os ambientes na Casa Cor, eles são ambientes com estilo. Porque você falou, né? Que a temática desse ano é moda, estilo e tecnologia. Olha, cada profissional tem o seu estilo. Mas, na verdade, o que eu ouço sempre dizer é que o que conta é o estilo do cliente. Entendeu? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita atividade no seu apartamento antigo, você está indo para um apartamento novo e você quer utilizar as peças que você tem e seu apartamento antigo era grande e o que você vai agora é pequeno, o que é que ele vai fazer? Ele vai selecionar as peças que vão caber melhor num espaço menor, as peças mais valiosas, certamente, ele vai trazer e vai dar uma pitada de uma coisa mais moderna que vai se acomodar melhor dentro do espaço. Agora, eu tenho certeza que um bom arquiteto é aquele que ouve o cliente. Porque o estilo dele, ele pode dar o toque. Na verdade, o que conta é a vontade do cliente, porque ele que vai morar ali. Afinal, a casa tem que ter a cara do dono, né? Pois é, tecnologia hoje bastante usada por arquitetos, por decoradores. Enfim, para quem vai decorar uma casa, quando a gente fala em tecnologia, a gente lembra também de sustentabilidade. E é sobre esse assunto que Cristiano Gobi, repórter aqui da Bant, tem um questionamento. De que maneira a busca de ambientes eco-sustentáveis tem influenciado, tem sido uma tendência para quem trabalha com decoração e arquitetura hoje no Brasil? Olha, é uma coisa que se fala muito, mas que ainda é muito caro de você atingir. Entendeu? Há dois ou três anos atrás, nós fizemos uma parceria com a empresa aqui que aproveitava todo o entulho da Casa Cor e nos devolvia em formato de lajotas. Você não faz ideia do custo que foi isso para essa empresa que fez, entendeu? Porque você tem que lançar a mão de muitas outras coisas. Então, a gente hoje está trabalhando com sustentabilidade de uma maneira diferenciada. A gente está dando o caminho da reciclagem. Por exemplo, nós estamos agora numa fase que tem muita embalagem lá. Tem muita embalagem de papelão, paletes, isopor, parte com bolha, muita coisa que fica sem ter função. Porque quando você desembala os imóveis, desembala, fica aquela coisa lá sobrando. Então, nós contratamos esse ano, temos uma parceria com a ANG, que é a CAEC, que é uma comunidade lá de Canabrava. Então, eles estão tirando tudo. Você chega lá, está uma beleza. Tem várias pessoas trabalhando lá, vão desembalando as coisas, eles vão pegando, vão colocando nos lugares certos, aquilo ali tudo vai ser reciclado. E outra maneira é a seguinte, quando nós acabarmos o evento, o que sobrar, que não for reaproveitado, que os fornecedores não forem retirar, vai entrar uma outra comunidade do Alto das Pombas, que vai retirar essa sobra e vai reaproveitar num projeto social que a Casa Costa está fazendo em parceria com o Sebrae, com a Suvinil, com a LG e várias outras empresas. Agora, há a possibilidade também de quem está decorando, reformando, construindo uma casa, de ter ações, eu acho, ambientalmente saudáveis. A exemplo de iluminação, né? Ar-condicionado. Hoje em dia... Coisas pequenas até, mas que tem um reflexo grande, né? Com certeza. Hoje em dia tem muito equipamento que já tem um consumo menor e está vindo aí uma grande revolução na iluminação, que é a LED, né? O LED, ele consome pouquíssima energia e eu espero para que uns dois anos que a minha casa cor baixe de 250 mil kilowatts para 50, fazendo toda a iluminação à base de LED. Mas isso ainda é uma expectativa. Lá fora, na Europa, isso já é uma realidade que está chegando aos poucos para a gente. É uma hora que chegue logo, né? Com certeza. É uma conta de luz, não é brinquedo não, né? Em instantes, a gastronomia, a música, num evento de decoração. O Entrevista Coletiva volta já já. O Entrevista Coletiva.